O Brian dispensa a apresentação, já tá aqui Meu mano Matias do lado direito, certo? Rapaziada, ó, fecha lá um pouquinho só aqui, mano Pro nosso cinegrafista ali pegar o melhor ângulo de vocês pra colocar no YouTube, fechou? Lógico que você pode, pai, pode fazer o que você quiser, só não pode bater no ambiente O resto vai, vai DJ! Yeah! Yeah! Tava no peão de skate, esqueci o desodorante, o que vocês querem ver? Yeah! Tava no peão de skate, eu esqueci o desodorante, o que vocês querem ver? Yeah! Já que é assim, cê tá ligado com vários que tem ódio de mim? Infelizmente não é bem assim, caminhada sei que a guerra é contra quem tá aí Praticar o mal contra o bem, infelizmente a luz que nós tem Nada disso cê sabe que te cega, ahm Às vezes eu tô no caminho, quantas vezes eu pensei que eu tava no trio Bate de frente, cê fica sozinho, quem que tava junto no seu caminho? Lembra de quem que ajudou, quem te estendeu uma mão Vários parceiros que vai colar quando cê tiver lá em cima, irmão E aí, é isso pai, e aí, vai deixar? E aí, então, Matias na voz, direito de resposta, DJ Poco Dois MC vão cair no Bande Bande, o que vocês querem ver? Sangue! Dois MC vão cair no Bande Bande, o que vocês querem ver? Sangue! E aí, não vou tá no topo, ninguém vai tá comigo Só quem tava comigo embaixo, que vai ser o meu amigo Só que na real, parceiro, a minha rima é boa Quem tava comigo quando eu tava embaixo é minha coroa Nem meu pai é aquele cuzão que me assisti Porque meu parceirinho, ele não tá presente Eu pensei sem pai, aí é a realidade de todo mundo Que tá na roda, meu ponente, cê tá ligado, parceiro? Pai, é só uma história, minha mãe fez o papel dos dois Eu nem sou minha, sou parceiro, cê tá ligado? Que eu vou, eu também na rima, mas eu já destravo O papapá na sua cara, eu destravo, eu pensei da Glock Cê tá ligado, parceiro, segundo, não cê não fica em choque Certo, família? Vocês ouviram, vocês votam Público decide, firmeza? Quem gostou das rimas do Brian, barulho? Quem gostou das rimas do Matias, barulho? Vou pedir de novo, aí, vou pedir de novo Responsabilidade no voto, hein? Naquele naipe Barulho pro Brian Barulho pro Matias 1 a 0, Brian, Matias terminou, volta, firmeza Figuei, pote Mata ele Mata ele Tá ligado, meu parceiro, que agora eu chego aqui na rima Eu vou voltando, meu parceiro cabuloso Você é o Brian, só que aqui nessa rima Eu que sou veloz e furioso Você até falou das visões de mãe Infelizmente eu não tenho a minha aqui Entre mãos, já aconteceu a saga de Rick Teve que alimentar seus filhos Infelizmente eu sou o Brian Só que cê sabe que é trocadilho, não é midnight Por isso nós acelera o carro que é de noite Cê tá ligado que eu bebi a água da fonte Já que é Deus que tá no meu caminho Eu podia ter morrido por várias vezes nesse trilho Porque a cada seis que você cair Sete vezes cê vai levantar como no fim Infelizmente é comum Briga de gigantes aqui não é a porra O Elon Musk, que esse cara vem só para nos matar Isso garante, moça, era que tá na Amazônia É verdade? É verdade? Ele é safado, eu falo de seu Aê, que é garabizão? Quem pegou, pegou Quem não pegou, vai estudar, tio Volta pra base Aê, quem gostou das imas do Matias Faz barulho Quem gostou das imas do Brian Faz barulho Aê, dois a zero É um, dois a zero É isso? Dois a zero, o Brian tá na próxima voz Que isso, Gatinho